saiu pegando fogo, eu reforrei com o rio, saiu pegando fogo o rio pulido, medido e subindo, jogando o agar jogando o agar, jogando o agar, jogando o agar o rio pulido, medido e subindo, jogando o agar quem tem o agar, vem o rio pulido, medido e subindo, jogando o agar o rio pulido, medido e subindo, jogando o agar uma vida de entrega, para o prêmio alcançar com a parte, cedo, toda a sensação o reglisão, o rio pulou, a escada o reglisão, as vontades o reglisão, as vontades e a dor da o rio pulido, pedido e subindo, agraçar o nele, que o Senhor me recebou não pararei de correr a motivo a vontade da justiça, a reservar não apenas para mim, mas para quem amar a vida de meu Senhor A vida de meu Senhor Você ama a vida do Senhor? Quem ama, apressa a vida do Senhor, amém? Amém? Tenho hoje uma meta, nunca tenho a trilhar Uma vida te entrega, para o prédio ao alcançar Como atravessando o espírito da situação, o reto surdo como a escravidão Renuncio as vontades de meu coração Renuncio as vontades de meu coração Alcançar o plano que o Senhor me reservou Não pararei de correr Contigo, não vou dar sentido a desgastar Não apenas para mim, mas para quem é lá A vida de meu Senhor Compartir, quero combater A carreira já te completa A carreira já percebeu Perceberá Que o Filho está de pé 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 Alcançar o plano que o Senhor me reservou Não pararei de correr Acontigou Não apenas para mim, mas para quem é lá A vida de meu Senhor A vida de meu Senhor Ele vai de novo uma geração Vamos cantar aqui para a geração, para a geração cantar, aleluia! Vamos cantar aqui para a geração, vamos! Somos povo de propriedade exclusiva de Deus! Nação Santa, nação Santa, somos povo de propriedade exclusiva de Deus! Nação Santa, nação de cantar, Santo, Santo, Santo é o Senhor! É o que está agora em novo! A gente não vai para a geração, vamos! Santo, Santo, Santo! Santo, Santo é o Senhor! É o que está agora em novo! É o que está agora em novo! A geração Santa! A geração de caça ao Senhor! A geração Santa! A geração de caça ao Senhor! A geração e o caça ao Senhor! É o que está agora em novo! É o que está agora em novo! É o que está agora em novo! E agora é o seguinte, me faça a vantagem de Deus, vamos vir nos sentidos, praticando. Então agora é hora de louvar, me louvar, me louvar. Amém. 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 O rei da glória é o rei da glória, o rei da glória. O rei da glória, o rei da glória, o rei da glória. O rei da glória é o rei da glória, o rei da glória. 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 O rei da glória. O rei da glória, o rei da glória. O rei da glória, o rei da glória. O rei da glória, o rei da glória. 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Aí eu disse, eu posso falar com você? Eu já tomei um choque, pode. Ela começou a orar, e depois me pediu para repetir uma frase, e depois me ofereceu a literatura, eu adquiri. Eu digo, agora é minha vez de falar com você. Eu digo, quem é o seu pastor? E qual é a sua identidade? E qual é o tempo? E qual é a placa? Ela disse, eu não tenho nada disso. Eu digo, eu também não. Eu vivo como você vive. Ela disse, eu posso pegar o seu contato, pegue, e me aproximou a Jailson. E graças a Deus, tem sido uma história maravilhosa. Ele disse, vai ter uma conferência de jovens lá no Mardunas. Eu digo, vamos juntos. Vamos ter uma reunião de serviço em Garanhuns. Eu digo, vamos. Agora vamos para São Paulo. Eu digo, iiii, ai, complicou. Sem nenhuma estrutura financeira, eu digo, Mas pela fé, vamos. E estamos aqui, com a família completa, para provar essa graça. E o inimigo nos resistirá. Vamos. Vamos cantar o canto da vitória Estou vivendo a palavra Nada agora nem agora Sou de Deus dispensador Ser rei, se é o obediente Se cumpriu de repente A palavra do Senhor Se trabalhar, se me chamar Com a madura de Deus É dançar minha vida Eu sou de Deus Dessa liberdade Eu quero dispensar O viver de realidade Especial Estou vivendo a palavra Nada agora nem agora Sou de Deus dispensador Serei E eu, obediente Se cumpriu de repente A palavra do Senhor Se cumpriu de repente 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 Amor Sou dispensador Na vida da igreja Caminho excelente do amor Anifestação da vida de Deus Aqui todos somos um Amamos o amor fraternal, as irmãs São nossa alegria Querida família Viver o amor fraternal Irmãos e irmãs são Acordidos no coração A ver as terrares vão se dissipar De Deus vem o vosso amor Deus nos edifica e muda em amor Ao fim pra vivermos E prosseguiremos Querida família Querida família Querida família Com você Querida família Inscreva-se A presença de Deus Abra A presença de Deus Perto está a Ti, Tua vida adquirir Envolvado o nome é meu Brasil Só vou poder todo o meu ser Quero só Te ouvir, Teu bom prazer cumprir Perto está a Ti, Tua vida adquirir Que doce nome, precioso nome Glorioso nome, é o nome de Jesus Ele é Cristo, tanto imendigo Só esse nome, o nome de Jesus Perto está a Ti, Tua vida adquirida Perto está a Ti, Tua vida adquirir Perto está a Ti, Tua vida adquirida Perto está a Ti, Tua vida adquirida A vida dos que já sucedam os dos que figa Esgrava de vez que houve lá Jesus Cristo risoque A luz é a luz na, a luz é a luz na A luz é a luz na, a luz é a luz na Viva, defenso, Ele a mim Outro da Sua, óbvio a mim Amor é a cura Amor é a cura Outro do meu nome, Espírito em companhia Senhor, Ele o meu Deus Óbvio ainda, viola, só como defenso A CIDADE NO BRASIL 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 O EVANGELO A CIDADE NO BRASIL 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 Eu confesso a vocês Eu caí de joelho no quarto Chorei muito Luiz estava em Curitiba Eu estava em Santa Catarina E eu chorei muito E disse Senhor Agora que eu descobri uma palavra Que tem tudo a ver Com o que nós acreditamos Pensamos Que bateu no nosso coração Agora o Senhor recolhe ele Como é que fica? Só que aí Eu pensei Essa palavra A mensagem Ela é eterna Eu vou continuar ouvindo As mensagens do irmão Esco Só que aí Ali eu comecei a prestar atenção Que o irmão Esco falava Irmão Pedro Irmão Pedro Irmão Pedro Aí eu pensei Quem é esse irmão Pedro? Aí coloquei lá Ainda fui pesquisar Como é que escrevia E aí descobri lá Irmão Miguel Irmão Pedro Nossos filhos Amam o irmão Miguel Porque eles dizem Um bravinho Chamam ele de um bravinho E aquela mensagem E aí nós começamos A ouvir as mensagens E comer as mensagens E mastigar as mensagens Só que aí Nós lembramos O nosso campo missionário Timor Leste E nós Com todos os filhos E frutos na fé Ali na casa do oleiro Mastigando ali As mensagens Daqui Da árvore da vida E aí eu comecei A orar pelo Timor E disse Senhor E agora como é que fica? Porque duas vezes Que nós fomos ao Timor Em 2011 E 2019 Deus dizia pra nós Calado Era gente secreta De Jesus Não era pra falar de Jesus Era só pra orar Interceder Ganhar A confiança deles E agora eu entendia Que se eu tivesse ensinado Eu ia ensinar Tudo errado Irmãos Valorize a palavra profética Valorize Por favor Valorize Você não sabe O que é Ficar 29 anos Comendo as migalhas Que caem da mesa Do seu Senhor Você não sabe E depois Quando você senta Na mesa E vê ali Né Um prato Completo E aí eu disse Agora Senhor Olhe o Timor-Leste Aí o Senhor Trouxe bem claro Pra mim Porque é muito louco Pula o Você está assistindo Uma mensagem Pula o vídeo Ou você bate com o dedo Eu lago em cima De uma escada Pintando um forro Irmão E eu disse Mas Senhor Como isso? Eu discordo Diz Aí pulou o vídeo Veio o irmão Pula do irmão Pedro Pro irmão Miguel Pula do irmão Miguel Pro irmão Pedro Pula o vídeo Pro outro De um ano Pro outro E vem a resposta O Espírito de Deus Está nesse negócio Irmão Amém Parabéns Parabéns Imparabéns Imparabéns Bate bem Imparabéns 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 Amém 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 O nosso general é Cristo, sentimos os seus passos, e o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, sentimos os seus passos, e o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, sentimos os seus passos, e o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, sentimos os seus passos, e o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, sentimos os seus passos, e o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, sentimos os seus passos, e o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, sentimos os seus passos, e o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, sentimos os seus passos, e o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, sentimos os seus passos, e o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, sentimos os seus passos, e o inimigo nos resistirá. É o Cristo que descende Antes da própria noite é do Senhor Tente pra gozar onde certo estou O poder que vira hoje o Senhor Antes por mim mesmo, hoje não estou Está tudo e todos, Cristo cantarei Tudo está em Cristo e Cristo tudo bem Hoje não esperava para hoje sem entender Minha luz me guardava hoje em acender Aguardava a morte hoje em rei do céu Hoje eu morava no sol da lei do céu Cristo tudo e todos, Cristo cantarei Tudo está em Cristo e Cristo tudo bem Cristo tudo bem, Cristo tudo bem Tudo está em Cristo e Cristo tudo bem Isso é tudo e todos, Cristo cantarei Tudo está em Cristo e Cristo tudo bem Em Cristo tudo bem Em Cristo tudo bem Oh Senhor Jesus Amém 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 O Senhor me fala que mexe com o mundo estrutural E o venta que me salva, que me traz a moral Vou falar que vem direito do coração de Deus Que é como o dia certo que vai trazer os seus Para o seu brilho e glória Vou se falar que faz até meu coração Pode vir lá Põe-me no caminho, segue pela direção Me faz seguir de pé com toda a tua missão O que nos der na terra Eu levando o Espírito da graça Estou investindo na sua palavra Quero transportar a libertação e fuga E me dá coragem para ir às tuas Vamos juntar a minha terra pra dar O que faz ser uma nova terra Que está com o que vem de Deus Para o que vem de Deus A palavra confete é a palavra de Deus da terra A palavra confete é a palavra de Deus da terra Através das conférences e o seu cabarela Através das conférences e o seu cabarela Se a mente está sética é médica Se a mente está sética é médica Através das conférences e o seu cabarela Através das conférences e o seu cabarela Até mesmo que a quédica é o seu cabarela Não há a viver pela fé Pelo poder de Deus Não é sua capacidade, irmãos Não é sua sabedoria Não é sua fé da pregação Não é as suas qualificações Não é sua eloquência Irmãos, nós vivemos em ter a fé Pelo poder de Deus É o poder de Deus que faz a obra de Deus É o poder de Deus É o poder do Deus É o poder do Deus Seja sempre por trás em meu Deus ao nosso Senhor Meus homens, meus homens, meus homens, meus homens Quem vai eu sentir que está aqui no meu Deus Não vamos só 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 Amor, paz é o mundo que nasce nosso Senhor Somos trabalhadores na última hora Quem vai nos intimidar não vamos parar Não vamos parar, não vamos parar Pode sair os filhos da nossa cidade Meu coração, meu coração Amor, paz é a igreja de edificação O livro será que é normal E dentro é o dia total Servimos a direção do Senhor Nos falar Somos trabalhadores na última hora Servimos ao reino dos reis Com o Espírito forte Usaríamos agora Chegou o fim, nossa vez não levou Descubra, sai a dor Prazer em dúvidas ao nosso Senhor Somos trabalhadores na última hora Quem vai nos intimidar não vamos parar Não vamos parar Não vamos parar O reino está dentro de você Eu sou fiel com a palavra de você Com a granada do inferno vai tremer Sabe na sua hora, meus amigos A construção tem que entender para os filhos Eu sou fiel com a graça Existir quem adece Sabe a energia A solução tem que amá o mundo é você É dele a força Isso é a força A leitos que eles querem é de nos rir É ele a força Isso é a força A lei está Que termina essa éga Deus conta com você Deus conta com você